Legendas no YouTube. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a ativar ou desativar as legendas e também a configurar o tipo de legenda aqui no aplicativo do YouTube. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre pra facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos do YouTube, tá gostando, quer mais vídeos, vou deixar agora no card uma playlist com mais vídeos. Nesse vídeo é pra você que quer ativar ou desativar as legendas e o processo é bem tranquilo. Vou abrir aqui o aplicativo do YouTube, você vai clicar aqui em cima na foto do seu perfil e vai clicar na opção configurações. Em configurações você vai descer até achar a opção legendas. Vai clicar e aqui você vai ter a opção de mostrar ou não as legendas. Se não quiser que apareça, é só desativar essa chave seletora. Se quiser que apareça, mas quer configurar as legendas, você ativa essa chave e clica aqui embaixo em tamanho e estilo das legendas. Aqui você vai escolher o tamanho do texto, clicando em cima. Pode colocar muito pequeno, pequeno, padrão, grande ou muito grande. E também o estilo da legenda. Por padrão é branco e fundo preto, mas você pode escolher outros tipos de legenda. Você também pode configurar o idioma da legenda clicando aqui embaixo em mais opções. E pode escolher o idioma por padrão português Brasil, mas você pode escolher outro idioma. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus, valeu!